É quando você tá sozinho que você pode dirigir-se a si mesmo. Quando a gente tá isolado de tudo e de todos, nós temos a capacidade, porque é muito bom examinar a vida dos outros, é muito bom analisar a vida dos outros, mas no isolamento você fala com você. Você analisa a sua vida, seus procedimentos, suas atitudes, o que é que você tem errado, o que é que você tem acertado, o que é que você precisa consertar. Porque a grande arte do ser humano é dirigir-se a si mesmo. Dirigir a si mesmo dói, por isso que tem gente que não gosta de se analisar, porque machuca, porque quando você olha pra dentro de você, é que você vê teus defeitos, tuas limitações. Cada um tem um peso nesta vida, que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se, ver-se como ser, e é sempre por comparação. Porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre, o que me torna centro do mundo, é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado, e quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas. Quem malha menos é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu é metido. Quem tem menos é perrapado. Infelizmente, para mim, eu sou o centro do planeta. E a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado. Tudo que estiver abaixo é uma falta. Cada um veio com algo e não pode invejar do outro. Por que que tal pessoa está tão bem se é menos do que eu? Envelhecer é descobrir-se cada vez mais defeituoso, supondo que virtude é só falta de conhecimento. saber ao longo da experiência da relação humana que eu possa conviver com o sucesso. O sucesso é um risco. Todas as pessoas são diferentes das outras. Em determinado momento, eu vou me descobrir fracassado e ruim. É o momento que eu tenho a chance de dizer de que eu tenho um espaço de fracasso, de vazio, de dor, que não pode ser preenchido, pelo menos naquele momento. Temos inimigos. Muitos deles aqui dentro do peito. Passamos a vida toda brigando com as pessoas e na maioria das vezes estamos brigando com a gente mesmo. Sentimentos que tiram o nosso foco, que roubam a nossa paz. A sua satisfação começa a crescer na medida em que você vence o desejo de sabotar a sua restauração e reflete a respeito daquilo que você está realizando e jamais imaginou o que seria capaz de fazer. Vencer a si mesmo é a sua maior vitória. Nada interessa quando você pretende ser o melhor. Não interessa quando você faz tudo para você mesmo, porque você não deve nada para ninguém. Tenho que me comparar a mim mesmo com o que eu era ontem. E hoje, parar e me perguntar e aí, estou melhor? Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, o que será que a vida tem que ter para valer a pena? é a excelência de si mesmo. Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem desejosas de serem felizes. Desde que o mundo é mundo, a necessidade da felicidade se impõe ao coração humano, porque a vida só tem sentido quando você descobre que você está sendo feliz. Mas compreender a felicidade é muito mais que apenas entender um riso, uma alegria temporária, uma regra de vida. O que é que você está procurando? É descobrir de verdade qual é a sua sede. O que é que você está procurando? Felicidade não pode ser resumida a contentamento, a riso no rosto, não. Felicidade, aquele conforto interior de você saber que você está sendo o ser humano que você pode ser, que você deve ser, o que é que você está procurando. Você não está isolado num planeta diferenciado, não. Agora, você é o primeiro a estar comprometido com a sua felicidade, de fato, de você recomeçar. você pode ter certeza que ninguém mais vai segurar você. que você está procurando. E aí o que é que você está procurando? E aí